Como é que começou o teu interesse pelo desporto? O meu interesse pelo desporto começou quando eu era pequenina. O meu pai era de direção do clube atletico almovense e eu vinha com ele todos os fins de semana a ver o futebol e comecei a apanhar as bolas. E entretanto, começaste também a praticar desporto regularmente. Sim, sim. Praticava quase todos os dias. Comecei na patinagem de velocidade aqui em Vila Nova de São Bento. Mais tarde vim para o clube atletico almovense. Joguei até ao último ano de escalões juvenis. Depois fiz a pré-época no Castrense, mas devido a uma lesão tive que abandonar. E depois como é que passaste de jogadora para árbitra? Aqui há sempre o torneio de verão de futsal. Eu comecei sempre a fazer a mesa com os aumentos da direção. Foi aí que me despertou. A arbitragem, e devido à lesão, abandonei-me ser jogadora. Então explica-me, como é que entraste depois no mundo da arbitragem? Eu andava na altura no curso de desporto, no lixão, em Beja, Diogo Gouveia, mas o Sr. Pedro Xavier, que é o atual presidente da associação, meteu lá um cartaz a dizer que havia curso de árbitros. Então eu falei com o professor e foi aí que decidi entrar no mundo da arbitragem. E agora que és árbitra profissional, conta-nos um bocadinho do que é que tens feito nessa área. Terminei o curso em 2019, tirei futebol e futsal. Nessa época arbitei sempre, eu usei. É uma época muito boa, é os primeiros jogos que custam sempre mais. A gente não está habituada, mas... E como é que foste a recebida? Por os meus colegas fui bem recebida, independentemente de ser a única árbitra. Na altura ainda tinha cá a Ruth, Ruth Ferreira, que é a árbitra de futsal, é lá como mudou-se para a Évora, mas fui sempre bem recebida. E o que é que esperas fazer daqui para a frente? Continuar a trabalhar no ar com esforço, sacrifício e superação, que é o principal. Não sei se não.